Olha pra outro lugar, vamo ver. A ilha do cubo. Caramba, não era pra tá acontecendo nada já não? 3 horas é, fi. 30 segundos pra começar? Nossa. Não tô entendendo, como que é? Falta 30 segundos pra começar. Agora eu não sei. Aí, já vai começar já. Para de quebrar. Nossa, claro. Aí, começou. Os detalhes nós só conseguimos ver depois, né? Olha lá, olha lá o foguete. Olha lá o foguete, Matheus. Tô vendo. Tá saindo uns bagulho roxo. Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Íxiii Deu pau de novo, vei. Aqui, Matheus, aqui Ih, velho, tá dando B.O. Nossa, velho Tá acontecendo a mesma coisa Nossa, quatro, velho, foguete Isso aqui é pra fazer Se ele passar aqui, vai quebrar a gente Vai mesmo Pra onde que eu olho, velho? Tô com os olhos pra cada lado aqui Lá, 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 lá Ali, na usina, na usina Nossa, velho Cara, ele vai bater no cubo desse jeito, velho São cinco, seis Sete, sete, oito Sei lá, acho que tem mais, velho Três, quatro Nossa, não para de vir, velho Entraram tudo no mesmo, Fender É Mano, eu acho, velho Vai sair um puta cobertão Olha lá, lá no meteoro Nossa, quase Lá em parque Tá saindo também Nossa, velho Olha isso, não para, velho Caraca, mano Tá tirando toda a energia do meteoro, velho Verdade Vai cair Entrando Nossa, entrando na frente do meteoro, velho Costa, Matheus Lá em parque Caraca, mano Lá em parque Em cima da gente Em cima da gente Olha pra cima Cadê parque? Olha pra cima Olha pra cima Tá caindo alguma coisa Nossa, velho Ah, um negócio da quarta temporada Nossa, vai cair no lago, mano Puta, velho Eu voei, velho Eu tô voando, mano Eu tô muito voando, velho Olha o céu Olha o céu Mano, olha o céu Cara, vai acontecer o apocalipse agora, velho Olha o meteoro caindo E os Seis foguetes, velho São seis Ixi Mano, vai cair no meio do mapa, velho Nossa, velho Caraca, mano A gente tá acima do céu O que que tá acontecendo? Eu não consigo fechar mais, velho Também não Tá sugando a gente Olha o busão, velho Você viu o ônibus, Matalha? Vi Chupou a gente, velho Vai dentro dele Que tristeza, mano Cara O que que aconteceu? Matheus? Tá tudo preto aqui, mano Nossa Minha tela tá preta, mano A gente vai sair no mapa novo Fica vendo Vai mesmo, certeza Nossa, mas foi top, velho O que que tá acontecendo? Opa 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 Algum canal aqui no YouTube Se saiu Pera aí Ah, vamos sair, velho Vê o que que acontece Quer sair mesmo, mano? Se não for Ô, mas tá aumentando O buraco negro Então Não, não, não tá Não tá não, não tá não Mano, mas se não fosse Pra sair Ele não tinha colocado o botão Vamos sair pra ver o que que é Será? Calma aí, calma aí Deixa eu ver aqui Calma aí Não sai ainda, não Ô, Matheus O brilho O brilho tá aumentando Não tá? O do Dudu Não tem nem o botão De sair, velho O que que a gente faz agora? Não sei, mano Sai? Vamos sair, mano Ah, vamos? Vamos aí, que que dá Vamos, vamos Sai, sai Vai Tem certeza? Ixi É sair do Fortnite Nossa, mano Galera Então eu vou tá saindo aqui E assim que eu conseguir abrir o jogo de novo Eu acho que vai ter saído atualização nova Então assim que eu for abrir o meu jogo Eu volto a gravar, beleza? Beleza, galera Voltamos Tamo aqui então Galera, depois da gente fechar o jogo Ficar uma hora e pouco parado O evento ele aconteceu por volta das 3 Às 3h10 Né, Matheus? É isso, né? É, por aí E agora são exatamente 5 horas da tarde E a gente continua na tela aqui do buraco negro A gente não faz ideia da hora De quando vai voltar o jogo Com a nova temporada Então eu e o Matheus vamos tá editando Nosso vídeo de evento ao vivo Que vai tá na visão de nós dois Em cada um no seu canal E vamos tá postando por enquanto até aqui Porque a gente não sabe que hora que vai voltar E quando voltar Eu e o Matheus vamos tá gravando pra vocês Nossas primeiras impressões da temporada nova Beleza? Né, Matheus? Com certeza Então no mais é isso Galera, o evento a gente não tem muito o que falar Foi um evento incrível Um pouco triste com certeza Eu ainda dei uma gravada na minha visão De um pouco do mapa Não sei se vocês repararam Eu gravei um pouco do mapa Porque eu já sabia que ia acabar Indo embora junto, né? Então, no mais é isso Agora esperar pra ver o que vai vir na nova ilha E é isso, né, Matheus? Esperar agora É isso A gente vai ficar esperando até a atualização chegar É, porque a gente não sabe quando Se vai chegar hoje Se vai chegar amanhã Eu espero Eu acho, na minha opinião Que vai chegar ainda hoje, né Claro, porque o jogo vai ficar assim até que hora Né E... Esperar, galera Assim que lançar a atualização A gente tá aí A gente vai gravar E vai trazer aí no canal, beleza? Mas é isso Dá-te aí, Matheus Falou, rapaziada Até o próximo vídeo Se inscreva no meu canal No canal do Matheus Que tá aí na descrição do vídeo, beleza? Passem e acompanhem o episódio Na hora que eu posto Mas é isso Um abraço E valeu Tchau